O presidente Jair Bolsonaro participa daqui a pouco da abertura de tráfego da nova ponte sobre o rio São Francisco. Ela fica na BR-101 e vai ligar os estados de Sergipe e Alagoas. A equipe da TV Brasil está na região e o repórter Carlos Molinari está ao vivo conosco. Bom dia, Molinari. Muito esperada essa obra aí, né? Bom dia, Renata Corsini. Bom dia aos amigos telespectadores da TV Brasil. Pois é, uma obra muito esperada aqui para Sergipe e também para Alagoas. A gente está exatamente em cima da BR-101. A ponte fica aqui mais atrás. E ontem eu e o cinegrafista Júlio Leal fomos conversar com a população pela expectativa por essa inauguração, pela importância desta ponte para toda a região, né? Confira no VT. Dois estados vão ser beneficiados com a inauguração de um ponto rodoviário-chave da BR-101, a nova ponte sobre o rio São Francisco. Estamos na divisa dos estados Sergipe deste lado e Alagoas do outro. Interligando os dois, esta ponte sobre o rio São Francisco, que foi construída em 1972, e é uma via de mão dupla. Como já não comporta mais o trânsito de carros e caminhões que passam por aqui todo dia, o DENIT encerrou uma obra há muito esperada pela população daqui. A duplicação desse trecho da BR-101 e, claro, a construção de uma nova ponte que será inaugurada nesta quinta-feira, interligando as cidades de Propiar, em Sergipe, a Porto Real do Colégio, em Alagoas. Eu estou amando essa duplicação, por conta que essa ponte aqui, meu filho, já teve muito acidente. Já morreram muita gente, por conta dela ser uma via só, né? A nova ponte começou a ser erguida em junho de 2013 e foi concluída em setembro de 2016. Porém, os encabeçamentos, que são uma espécie de aterro nas cabeceiras da ponte, para nivelá-la na altura da rodovia, só começaram a ser feitos no final de 2019. Agora, com o encerramento dos trabalhos, a ponte foi ligada a todo o trecho duplicado da BR-101. Apesar da gente estar atravessando uma pandemia, a obra não parou, dia nenhum continuou sendo executada. Para quem trafega constantemente pela BR-101, como o caminhoneiro Jean Silvio, a nova ponte vai reduzir o tempo de viagem e dar mais segurança aos motoristas. E na duplicação fica melhor, né? Fluir até mesmo para o pessoal de automóvel, que às vezes não entende que o caminhão está lento na estrada, não é porque a gente quer, é porque ele é lento mesmo, é pesado. E aí vai facilitar, né? Ponto de ultrapassagem. A gente que mora aqui na divisa dos estados já vem acompanhando um atraso, na verdade, da duplicação há 16 ou 18 anos. E nos últimos dois anos a gente tem visto uma evolução que, como já citei, há 16 anos não foi feito quase nada. E nesses dois agora, muito rápido, a gente só tem a agradecer. Pois é, às 10h30 da manhã haverá a inauguração da ponte com a participação do presidente Jair Bolsonaro, dos governadores de Sergipe e de Alagoas, do ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Gomes, do diretor-geral do DENIT, o general Santos Filho. E às 10h30, com transmissão ao vivo da TV Brasil, você acompanha mais uma inauguração desta obra do governo federal. É com você aí no estúdio, Renata Corsini. Perfeito, Molinari. Obrigada pelas suas informações. A gente vai transmitir como você falou. Já, já a gente se encontra.